Fala aí galera do Elber Amo Engenharia. Fala Elber, meu grande amigo, como é que você tá? Tudo bom? Aqui é Fabiano Mirra da Algodão na Parede. Eu tô aqui, galera, pra dizer pra vocês que a gente tá coladão, fechado com o Elber aí, nesse projeto do algodão, levando o algodão pro Brasil inteiro. E aí, ó, escuta a dica que o Elber vai dar pra vocês em relação ao curso, uma capacitação que a gente tá trazendo. A gente chegou em grandes feiras de arquiteturas, a gente chegou dentro da Globo, no BBB19, e o algodão tá abalando o país. Então vem, vem você pra esse mercado, vem você conhecer o algodão. Escuta a dica do meu amigo Elber, não sei por onde ele vai aparecer. Vai, Elber! Fala, meu caro amigo Fabiano Mirra. Grande prazer ter você aqui conosco no canal Engenharia Elber Amo. E eu estou passando aqui, pessoal, pra apresentar o curso mais procurado, o curso mais completo da atualidade, que é o curso de pintura em algodão. Esse curso, essa pintura em algodão, ela representa o que há de mais moderno nas feiras de decoração. Os arquitetos, os decoradores, todos têm procurado muito essa pintura. A Rede Globo agora com o BBB19, todas as paredes ali do Big Brother foram feitas pela equipe do Fabiano Mirra. Então é uma pintura completa, é uma pintura atualizada e que muitos têm procurado. Bom, primeiramente o grande motivo pra você adquirir o curso é o preço. Um preço extremamente acessível, um preço ao alcance de todos. O curso pode ser comprado parcelado. E eu vou te apresentar aqui algumas vantagens. Você está vendo aqui nas fotos que eu estou lhe mostrando. Essas paredes também foram feitas pela equipe do Fabiano. Então eu vou te apresentar algumas vantagens técnicas aqui que você vai ter a certeza da aquisição do curso. Primeiramente, ele tem, na sua composição, ele tem uma resina cola de alta resistência que faz do material do Fabiano, do material que ele oferta, um material diferenciado em relação aos demais. Porque ele tem uma resistência muito importante. Além de ser 100% algodão e você consegue manipular esse material separadamente entre os kits. E uma ótima vantagem, você que adquire o curso, você vai ter o contato diretamente com o fabricante, pode fazer a compra dos kits separado e sim começar a trabalhar com o seu algodão. Então pessoal, eu oferto pra você aqui uma grande vantagem. O kit é quatro vezes mais barato que os demais concorrentes do mercado. Então não tem como você não adquirir o curso, não tem como você não ter esse treinamento. Tá certo? Então pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra compra. Você vai ter as informações aqui embaixo, ok? Mais uma vez, agradeço demais aí ao grande amigo Fabiano Mirra. Tamo junto, meu parceiro. Grande abraço a todos e até a próxima!